E aí galera, beleza? Bora lá então, continuando aqui a próxima parte do Detonado Dark Souls 2, dessa vez agora com o meu personagemzinho original, tudo tranquilo, eu tô com 11 de Flesk, minha regeneração está em mais 5, minha louva de parou-mãe eu subi pra mais 10, tá vendo aí? E aí tá mais 10, a louva, então beleza, eu aproveitei os itens que eu tinha aqui, o pé e a louva né, o máximo que ela chegue é mais 10, já agora em diante, em diante né, as sementes de fogo que a gente conseguir, vou tá colocando na louva para o Miss Dark, é o seguinte galera, essa gameplay aqui, eu vou tá equipando com a armadura do faraã, vou tá fazendo aqui, eu vou tá com esse rostinho lindinho seu aí, tá né ninjinho? Mas, depois eu tiro, é porque essa parte aqui galera, eu pretendo fazer o evento do Dark Looker completo velho, todo mundo sabe que é um boss super fila da puta, é um evento super fila da puta, rapelão, eu vou tá tentando fechê-lo todinho em um vídeo só, Antes de dar continuidade no detonado, deixando claro que essa parte do jogo é opcional tá galera, vocês não são obrigados a fazer, ou seja, se vocês acharem muito difícil fazer isso aqui, vocês podem tá pulando pra próxima parte do vídeo, vocês não são obrigados a fazer esse evento pra tá terminando o jogo Bacana armadura né, deu uma mostrada pra vocês aí Então, é, vamos lá ver o velhinho Vamos lá ver o velhinho lá Um portal já tá aberto Lembrando que pra tá tendo acesso A Covenant, que eu mostrei no vídeo retrasado né A gente precisa tá encontrando com ele É, nos três locais do jogo E no qual ele tá do lado dessa Parada redonda no chão ali, aquele círculo, vai tá apagado Vocês vão estar conversando com ele, esse lugar aqui é o último Que vocês vão tá encontrando com ele Pra galera não ficar perdida, quem não acompanhou o detonado É, e tá meio perdida aí Eu vou tá fazendo de trás pra frente Eu vou ter que fazer três eventos Pra tá concluindo fora o boss né Com o boss quatro Então eu vou de trás pra frente, seguindo os lugares que eu Encontrei ele desde o início do jogo Do jogo né Cada lugar, ele vai tá do lado Do círculo daquele E vai tá É, eu vou tá tendo que entrar no círculo Cada círculo vai ser uma área diferente Beleza? Eu não tenho que entrar no mesmo lugar Eu tenho que entrar nos Lugares onde eu encontrei com ele E o primeiro lugar foi aqui Então, bora lá então É, quem não lembra aí Aquele lugarzinho que eu pisei aqui né Que quebrou o chão E eu conversei com ele aqui pela primeira vez Eu vou voltar aqui Vou tá aqui Voltei né Que eu ofereci pra ele Uma Humanity Pra ele tá abrindo o portal Lembrando que se vocês ficarem morrendo toda hora Vocês vão ter que ficar oferecendo o humanity pra ele Vocês vão tá consumindo as suas humanidades aí hein galera Tem que ficar meio ligado Também vocês podem deixar pra tá fazendo esse evento aqui Mas no final do jogo Ou seja, com o boneco mais forte Eu até recomendo isso aí Eu tô mostrando aqui porque Vamos ver, eu acho que eu consigo Dar conta aqui Vou tá mostrando pra vocês aí Já que eu já tô aqui do lado né véi Mas eu recomendo que dê uma roupada aí no personagem Aí quem tiver dificuldade pode voltar depois Tranquilo? Beleza, olha só a situação do lugar velho Abismo negro de outra hora mano Vou acender uma tocha aqui né Mostrar pra galera aqui Situação velho Como vocês podem ver O meu boneco tá tipo um O Blue Phantom né Tá como se fosse um espírito vingador E a situação aqui não é nada boa velho Tirando que os bichos que são Foda São foda Tem HP pra caralho Ranca HP pra caralho E se vocês derem mole Eles vão gancar em vocês aqui vai Fuder a merda toda Eu recomendo Tentar chamar aqui Tem dois, três né Porque tem um feiticeiro Sei lá O feiticeiro já me viu Sei lá que porra que é aquela velho Um mago feiticeiro O Soldadinho tá cercando ele ali E vou tá tentando ver se eu consigo Chamar atenção de um de cada vez Aqui pra mim não sofrer gank Que é foda Bom Primeiro eu vejo o feiticeiro Ele fica jogando magia de longe Volta aqui velho Sei lá que porra que é Essa é um pedaço de gai de árvore velho Beleza Matei Ele é mais fraco Porém ele é bem chato O arqueiro já me viu É E o outro Vocês vão ver Tomara que não Que ele não sentiu minha presença Foi só o arqueiro Se viram os dois Ficam uma merda Um Me batendo de perto E o arqueiro Jogando flecha de longe Aí fode tudo Tá aqui Vou tentar pegar ele No stun aqui Pra Foder com eles velho Vou tentar jogar ele no buraco Beleza Já foi o primeiro Tem mais um aqui mano Agora Um x1 é tranquilo Tem um buraco Bem a minha esquerda aqui velho Tem que ficar muito esperto É lotado de buraco Esse lugar Opa Pegou Beleza Tá fudido agora velho Esse bicho é super rápido Cara Ele Usou duas faquinhas pequenas Destreza do caralho Olha o tanto de porrada Que esses bichos aguentam Beleza Já foi E eu tô Usando o Dual Caverna Beleza Sempre que a gente entrar Nesses lugares aqui A gente vai encontrar uma Uma espécie de bacia Uma parada ali Eu vou estar mostrando Pra vocês aqui A gente tem que estar acendendo Elas A gente tem que acender três Dentro de cada portal Daquele ali Vai ter um E a gente vai ter que estar acendendo Olha como tem buraco aqui Opa Quase que eu caí ali Isso é porque eu tô com a Tocha acesa Imagina se tivesse apagada Beleza então Vou Aqui tá tranquilo Eu já sei que tá limpa A área Por incrível que pareça Apesar de ser A primeira Essa aqui é uma das mais difíceis Apesar de ser o primeiro lugar Que a gente encontra com ele Eu achei um dos lugares Mais fodas Um dos portais mais fodas Aqui não tem buraco Dá pra fazer uma luta Tranquila nessa área Com esse feio ali Vou ter que pegar A mãe aqui De dar Atingir ele Pera aí Que eu vou ter que concentrar Porque esse filho da puta Ah beleza Toma aí Agora já era Pegou Já foi mil Esses bichos tem tranquilo Uns três mil Sei lá Uns dois e meio Esses tem De sangue Três mil Por aí Foda Isso é foda E isso aqui Rebenta Esses dois porretinhos Tá Foda Vou cender a tocha De novo aqui Pra estar mostrando Pra vocês Bacana esse pedaço Porém chato Não tem nada ali Só dando um rolezinho Aqui mesmo Só pra Garantir No final de todas as partes Vai ter Essa névoa aqui É o único buraco Da parte Que vai ter Essas névoazinhas Brilhantes É onde vocês Devem pular Então cuidado Pra não pular No buraco Errado aí galera Pulando aqui Vocês não morrem Vão estar retornando Pra fora do portal Olha Cá um toco aqui Não sei de onde Que sou esse toco Vamos conversar com ele Sua devoção do seu pacto Aprofundou E você ganhou Uma classificação Vamos ver qual Qual é o meu prêmio Aqui O que é o meu prêmio Mas o que é o meu prêmio É o meu prêmio Se eu não me engano Ela suga 100 souls Porém o dano dela Aumenta bastante Mas ela Vai estar Pegando 100 souls Com suas aí Pra estar Dando uma fortalecida Beleza Usei o ossinho aqui Já pra retornar Pra fogueira Vamos pra parte 2 Onde a gente encontrou Coelho pela segunda vez No jogo Que foi antes Da gente enfrentar O Podrão O Podrão é foda Então bora lá São 3 eventos Fora o boss Bom beleza A segunda parte Que a gente conversou Com ele Foi aqui Em Ravina Negra Como vocês podem ver O club Tá bom Tá mais 10 Um e o outro Tá mais 8 Porra Tá da hora Vou estar colocando A flecha aqui Qualquer arco Mesmo Simplesmente Pra chamar a atenção Dos bichos Em certas partes Pra tá procurando Separar eles ali Um do outro Porque vocês viram Que enfrentar junto Não dá É muito foda Eu vou sair da tocha Que eu vou ter que fazer Um pulo Rápido Que eu não vou ficar Limpando essa área toda Que eu limpei Quando eu passei aqui Mostrando pra vocês Já vou direto Pro lugar onde eu vou pular É aquele lugarzinho Que eu mostrei Que a gente conversou Com ele e tal Então tá aqui Velhinho Vamos ter que oferecer Outra humanity Pra ele Faz a encosta Da humanidade Velho Muito massa Essa armadura Né galera Porra Muito foda Velho Vamos lá então Vamos dar uma Enfim de humanity Pra ele aqui Vige humana Eu deixei Essas paradas Tranquilo Tem essa Souza Eu não sei de quem Que é essa Souza Aqui não Alguém morreu Ali Não foi eu Não foi eu Só foi eu Essa porra Sei lá Sei lá Se não me engano Acho que é assim mesmo Que fala isso aí Deixa eu pegar ele aqui Velho Tô mais preocupado Em matar Mano Você não pode fugir Não Fé da puta Ele é fulparomancio Ele não quer saber Não Só quer queimar Então tá aí Morre aí Acabei de piso Bora lá Cadê o feiticeiro Ah ele desceu lá pra baixo Eu vou tentar pular Na cabeça dele aqui Vai tomar um Não No coco Velho Vamos ver se eu acerto Opa acertou Beleza Toma aí Ele tem aparentemente Uns 800 De HP Pelo que eu vi Ele Tirou 100 Quase 200 Depois tirou 613 E terminou de matar Mostrando aqui pra vocês Eu pulei daqui Tá galera É só descer aqui Que Vai na mesma Um caminho Uma coisa que eu tenho Que falar pra vocês Essas águas Que ficam caindo aqui Muito cuidado Se vocês passarem Debaixo dela Com a tocha acesa Essas águas Vão estar apagando A tocha aí Beleza Opa Deixa eu Passar no cantinho aqui Agora eu vou ter que Estar acendendo a tocha Aqui pra aumentar Ligar né O fogo dessa Bacia aqui E com essa aqui Vai ser a segunda E agora eu tenho que Dar um jeito de Rar pra fora daqui Aí beleza Vou voltar com a tocha Acesa Já que eu tô com Mais de duas horas De tocha aqui Pra usar Ela tá mostrando O caminho pra vocês Aí Beleza Eu vim daqui Da direita Né Então vamos seguir A esquerda aqui Vou ver se eu não vou ter Ah com certeza Aqui eu vou ter Surpresa Surpresa Madafocal Agora é a hora De eu Colocar o arco Mas eu tenho que Colocar o arco De mão aqui Qualquer arquinho Vai Só pra me chamar O bicho Que eu quero Estar separando Eles aqui Eu recomendo Que vocês Façam isso Também E se juntar Dois É foda É uma merda Deixa eu Chamar Vou deixar ele Bater Eita Quase que me pegou Tá na hora Contra-ataque Tem que prender Ele nisso aqui Vamos lá 1580 Mais 741 Deve ter os 2500 Pontos de HP Esses bichos aqui Foda Os bichinhos É foda Tem mais um Paralmancer lá embaixo Tem esse feiticeiro Aqui Já vou meter fogo Nele Toma fogo Aí Já fui Cai aí Agora ficou Só o Paralmancer O Paralmancer Eu vou comer Ele no Purrite É só ter Calma Galera Não pode Ser muito doido Primeiro que Esses portais Ali Igual aquele Que tá Vou prender Eu sei que Estou no rico Esses portais Aqui só vai Estar abrindo Depois que Vocês matarem Os phantos Da área Tá Ou seja É Tá no rico Tem que matar Opa Não tem problema Colocar essa armadura Foi pra isso mesmo Ela é resistente Aguenta porrada Beleza Tem uma área Aqui em cima Que eu vou estar Subindo e mostrando Pra vocês Tem um buraco Ali Que dá pra vocês Estarem Caindo E dando Umas snipadas De lá Nos bichos Tá vendo A gente veio daqui Tem esse buraco Aqui que vai dar Pra estar pulando Aqui E atacando Os bichos Daqui Eu prefiro ir Na porrada Mesmo Nem sei se vai Que aquele Fica aqui Pra jogar Flechinha Nos bichos E aquele Aeromancismo De me jogar Paromancer Lá em cima E me fode Então Tá aí Mais uma névoa Vamos estar pulando Nela aqui E vamos estar Voltando Segunda parte Completa Agora é a terceira E última Ravina negra Vou estar usando O ossinho Aqui de novo Vamos ver se esse cara Vai me oferecer Aqui antes de tudo Ele vai me oferecer Mais alguma coisa Parece que não Ele não me deu Eu acho que teria Que ter uma devoção Aqui né Aumentando A minha devoção Compact E tal Mas Não tem problema Se ele não deu Agora Eu não sei Que que é isso Se é buco Que que é Mas ele vai ter Que dar Depois Finalizar o evento Então Bora lá Terceira parte Beleza E tem uma coisa Que é muito importante Galera Essa última parte Quando a gente pular Naquele nevoeirozinho No buraco Que tem o nevoeiro Que faz a gente Sai da área A gente não vai estar Retornando Pra perto do velho Pra depois fazer o boss Quando a gente pular No último buraco A gente automaticamente Já vai ser jogado Pro boss Que é o Dark Luck Que é super Filha da puta Magia super apelona E Só pra ajudar Ele Se multiplica No decorrer da luta Ele se multiplica Mas eu tenho uma cartinha Na manga pra ele Com relação a isso Vou ter que ver se dá certo Estamos aqui no cartel De Glangleck Vou Estar equipando aqui Com Tormento de Fogo Ou Tempestade de Caos Acho que eu vou deixar Tempestade de Caos mesmo E Beleza Então Vocês morrendo Vocês vão ter que Voltar aqui Para oferecer O Manit Para o velho De novo E vão ter que Estar entrando Vão ter que Estar fazendo Uma dessas partes De novo Para estar enfrentando O boss De novo Porque vocês não vão sair Sempre quando vocês Fizerem a última parte E pular no nevoeiro Vocês já vão diretamente Para o boss Beleza Muito cuidado Com isso aí Então eu vou dar Uma equipada Aqui Vocês podem ver Que eu estou bem Cabreiro Aqui mesmo Porque agora Eu volto de lá Com água no zóio De raiva ou com água No zóio de alegria Eu vou deixar Com os itens De restauração De sangue Aqui E procurar o máximo De não perder sangue Porque eu vou precisar No boss Então aqui Abismo negro Deixa eu equipar Com a tocha Aqui É É clarinho Aqui tem muito buraco Galera Muito buraco Mesmo para derrubar Para estar trolando Aqui Estranha foda Mas com calma Com jeitinho É tranquilo É um dos eventos Mais difíceis do jogo Falar nisso Olha lá Apaguei a tocha Mas eu ia apagar Ela de qualquer jeito Aqui porque eu vou Enfrentar um Phantom aqui Ele já está ali Já me esperando Filha da puta Toma muito cuidado Para mim não cair Aqui E eu Só porque eu falei Que eu não posso tomar dano Eu já comecei bem Vai cair no buraco Filha da puta Toma aí Eita porra Aí ó Cai Eu fiquei com medo De cair Acabando que o bicho Pulou para trás E foi Olha eu estou gastando Flesque velho Não pode perder Eu vou gastar pedra Mas eu não vou gastar Flesque Tem mais um Dentro desse buraco Aqui Boa Boa Peguei o tempo Certinho dele Aqui agora já era Ele está com a armadura Do Elite Knight Pelo que eu estou vendo Aqui E foi Esse Tem o Aqui é o feiticeiro Eu sabia Já ia falar Tem o feiticeiro É da puta E já estava na goma Ele fica soltando magia É chato Para caralho Beleza Vamos seguir Aqui tem buraco Aqui eu vou estar acendendo A tocha de novo E está aí velho Um lugarzinho bom Para o meu filho Mizinho Esse Mizinho Está fazendo um vídeo Não pode chamar ajuda Não Tem que vir sozinho Primeiro que não dá Para chamar ajuda Tem que vir aqui sozinho E fazer o vídeo Para nós Eu vou rir Para caralho Vamos lá então Acender a última panela Beleza 52 mil Sou Se eu morrer aqui Vai ser um pelazói Do caralho Apesar de que Não é tão difícil Morrer para esse Bicho não Bom Eu vim da esquerda Ali Então vou até passar Pela esquerda Aqui Que foi onde eu matei O Elite Knight E vou continuar Aqui foi de onde eu vim Apaguei a tocha Ali Tem mais um Fanto Aquelas mulherzinhas Lá Só que Aqui elas vão Na faca Eu tenho que arrumar Essa roupinha dela Para colocar na minha mulherzinha Bicho com os peitinhos Muito bonitinho Fica da hora Eu já peguei no stun Aqui Beleza Não vou deixar sair não Se eu deixar sair daqui Eu estou na merda Beleza Agora que é a hora Não adianta Rezar Chamar o santo Nem nada não Vou para a porrada agora Está aqui na frente O Próximo nevoeiro O buraco É só o buraco Que tem esse nevoeiro Que dá para pular O resto te mata E caindo daqui A gente vai direto Para o boss Não adianta ficar com medo Tem que ir Então vamos lá Gente O que Deus quiser Aí Darklooker Vem a Darklooker Eita Porra Eu sou o mulher Opa Deu uma travadinha Pequenininha Mas não tem problema Vou tentar pegar ele Por trás Porra Já perdi a primeira magia No vacilo Ali Porra Vou sair de perto Dele Esse é mulher Galera Darklook Espreitador Da escuridão Então estava Espreitador Vou pegar ele Tentar dar um stag Fila da puta Nele Mas Oh velho Minha estamina Controle da estamina Pendei Controle da estamina Eu não conheço Os golpes dele Direito não Tô passando A pita aqui Tô tremendo Que porra de bola É essa O bicho sumiu Onde que tal Fé da puta Meu Deus Ali 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 Aí Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Ah lá Ele vai se separar agora Porra velho Ai brincadeira mano Não erra não Pd Ui Caralho Sai daí Sai daí O bagulho tá ficando louco Bebe pinga Bebe Porra Me pegou de surpresa Olha só Tá enferdendo Vou tentar juntar os dois Pra Pra Destrupar velho Porque quando eles Que se Ah Caralho Quando eles que se multiplicam Eu só acerto os dois O dono é multiplicado Então Ai meu Deus Já vem esse raio Então agora se eu conseguir Acertar os dois Ao mesmo tempo Velho Vai ser Muito foda Pra mim Agora É a hora Vamos lá Põe aqui Sai daí Sai daí Eu vou tomar dano Olha só o dano dele Caindo Vai morrer Porra Já foi Mais um Bolsa É dead Ah que louco Espreitador da escuridão E a alma dele é minha Porra Beleza cara Fui bem velho Eu fiz Eu tive uma morte Durante o jogo Ah Boa Boa Esse evento É muito Filho da puta Eu achei Que eu não conseguiria Fazer ele Agora Eu acho Que eu teria Porque Primeiro que eu estou Upando o boneco Com os atributos Muito espalhados Estou colocando um pouco De inteligência De fé Para estar mostrando Para vocês Não estou um boneco Focado Para surrar Mas Consegui dar conta Tranquilo Tranquilo entre aspas Tranquilo Porra nenhuma Estou tremendo aqui Estou vendo Se tem algum item Aqui galera Não estou vendo Item nenhum Mas se tiver Algum item Por favor Me avisem Beleza No vídeo Que eu coloco Se tiver Agora se eu não Colocar observação É porque não tem Item Beleza galera Vou derrubar ele Vou tentar fazer Uma comemoração Ele vai dar um passo Para frente Vai cair no buraco Porra beleza Que bom que eu consegui Deixar o evento Completo do Dark Lurker Nenhuma parte Só Nenhum vídeo Vamos ver o que Esse velho tem Para me dar agora Agora você vai Está me devendo Mais uma classificação Quero meu prêmio Eu sabia que Você era especial Beleza Então vamos lá Me dá meu prêmio Lá 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 Da puta Dá uma ressonante grande É a mesma A mesma magia Né Dá uma ressonante Só que porém é grande Opa Eu entrei errado aqui Entrei para comprar Os itens dele Aí ó Fui de novo Caramba velho Agora eu vou me perder Vamos ver o que eu vou ganhar Com agora aqui Está vendo Era para eu ter ganhado Essa classificação antes Mas não ganhei lá Ganhei as duas aqui Então é de boa Pagou atrasado Mas pagou né Vagabundo Ganhei mais uma magia Climax E a coroa De xantos Manto Luvas E cinta Beleza Xantos É a armadura Do Mais um item Olha velho Quanta coisa Sino do dragão Vou ver se eu lembro Aqui de tudo Para estar mostrando Para vocês Eu gosto de ir mostrando O item De acordo com o que Eu vou pegando Aqui Deixa eu sair fora Aqui velho Senão eu vou esquecer Tudo que você me deu Bom É Vou começar aqui Pelo sino do dragão Antes que eu esqueço Cadê o sino do dragão Sino do dragão Está aí Pede 50 de fé Atributo S Com Inteligência E B Com escuridão Porra que massa Velho Agora É Mas o que ele me deu As magias As magias Vamos nas magias Está aqui Há uma ressonante grande 13 de inteligência 26 de fé E ocupa 2 slots E pode ser usado 8 vezes E tem essa daqui O clímax 30 de inteligência Velho Porra Pede um bocado E ambas elas Vão estar Pedindo almas Se não me engano A alma ressonante Grande Ela Ela pede 500 Ela suga 500 Mas o dano é absurdo Mas vai estar puxando 500 500 Suas Quanto mais Suas você estiver Para ela estar sugando Melhor Mas o máximo Que ela puxa é 500 Beleza Para dar o dano máximo Agora A clínicas Eu já não sei O certo Vou colocar para vocês Aqui Beleza Está aí A armadura de xantos Com a minha Princesinha Ficou bonita Até que combinou Essa armadura Com Mulherzinha Claro que sem A cabeça grande Aquela cabeça de pistola Pelo amor de Deus Bom galera Está então O evento Dark Looker Completo Tudo o que ele dá Para a gente Beleza Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Esse vídeo aqui Me deu orgulho Queria agradecer A força da galera E a presença E o apoio Que a galera Está sempre comentando E não deixem De continuar Dando apoio Nos comentários Que é muito importante Beleza galera Galera Estou emocionado Likezinho no vídeo Galera Olha que lindinha Tudo de bom Para todos Sempre aí galera Se não for inscrito Se inscrevam no canal Tranquilo Ajudem a divulgar Nas redes sociais Que vocês tem acesso Para estar dando Aquele apoio moral Tranquilo galera Então fui Valeu Até a próxima parte De detonado Dark Souls 2 Até mais galera Valeu mesmo Tchau Tchau Se inscreva no canal.